No episódio anterior Vai amiga, fala a verdade A minha ideia pra esse trabalho de história foi ótima, não foi? Eu não queria ser como o povo do Egito Você não pode adorar um homem ou outros deuses Só existe um deus Tem alguma múmia aqui? Tem a Valentina Ia tá demorando, né? Você não sabe? O que? Ela é uma player É um jogo online Existem os players e os campers Players são considerados os autores da própria vida Veja, os campers só observam Mas por que você sabe de tudo isso? Eu sou uma camper E aí Legenda Adriana Zanotto Episódio 2 Imagens Será que a Clara gosta de bala de morango? Eu que vou com ela Aprendi com quem sabe Tá bom, tá bom Eu tô fora Só para de me empurrar Quem era aquele menino? Que menino? Você tá me vigiando? Não Eu tava te esperando Era um amigo Amigo Que amigo? Nossa, quanta pergunta, hein? Pode falar, Bia Eu já sei de tudo É muito alto Nós vamos juntas Você atrapalhou tudo Eu não A Bia É, é É melhor você continuar sentado e quietinho, tá? Quer uma bala? Bia A gente não tá aqui só pelo trabalho, né? Claro que não Foi pedir versão também Foi pelo jogo Como você sabe disso? A pergunta não é essa Eu quero saber por que você não contou sobre... Menos 10 Amiga, é que você é muito certinha, assim Você se preocupa com tudo E eu devo me desculpar por pensar antes de agir? Esse jogo é muito estranho Amiga A vida é um jogo Não tem nada de demais Pensa que pelo menos eu passei de fase Ouve o que você tá falando A vida não é um jogo Isso é sério A vida é um presente de Deus Não, eu sei, eu sei Olha, eu não devia falar muito sobre isso Mas... Dá uma olhadinha no meu perfil Emente que é essa casa, mas não quero nem saber Você deve estar com um problema mesmo, né? Que foto mais... Sensuela, né? Aí, tá vendo? Foi o que eu disse Você é muito certinha Você vai ver só Eu vou ficar famosinha Famosinha Esse é o seu objetivo Você tá com inveja? Da sua exposição gratuita? Não, obrigada Ah, relaxa, amiga Relaxa E acompanha a minha evolução Ô, galera Precensão Agora é carrinho de bate-bate, valeu? Ah, eu tô dentro Vamos, vamos Valentina Me explica mais sobre esse jogo A Bia não te contou? Ah, ela disse que o objetivo É ficar famosinha Que o jogo é inofensivo É, só o que importa pra ela, né? Aparecer E como funciona? Olha Os administradores São anônimos Você mostra a sua rotina E bom diário, sabe? E com base nisso Surgem os desafios Parece um jogo bobo Não A fase final é diferente Os desafios Na maioria das vezes Quebram regras sérias Eu já ouvi de gente que Mais uma lenda urbana Vai dizer que alguém morreu É o que dizem É melhor a gente ir Vamos O que você tanto conversa Com aquela garota? Ah Ela tava me falando do jogo E o que ela sabe sobre isso? Ela é uma camper Uma camper? Então foi ela que me dedurou, né? Que recalcada Bia, calma Fui eu que perguntei Então agora vocês são amiguinhas, né? Nunca denuncie um jogador Essa é uma das leis do jogo Bia, calma Credo, o que é isso? Se esse jogo Não é nada demais Pra que você faz tanto mistério? Você não entende nada Mas essa menina vai deixar de ser fofoqueira Ai Você vai fazer alguma coisa? Você vai ver, só Não farás para ti Imagens Ou esculturas Um ídolo é qualquer coisa Que os seres humanos amem Sem limites Qualquer coisa terrestre Que eles queiram ou confiem Como ter poderes Para lhes ajudar E lhes fazer bem Ignorando O amor E as recomendações de Deus Já pararam pra pensar Que muitas vezes Estamos adorando A nós mesmos? Pode parecer bobagem Mas estamos tão preocupados Com a nossa própria imagem A luz perfeita A pose perfeita A foto perfeita Repetidas e repetidas Repetidas e repetidas vezes É hora de reflexão Levanta a cabeça A imagem perfeita Vem dos céus E o que sou agora Já não sei Tudo isso Me afastou de ti Mas eu sei Não te afastou de mim Meu quarto está Uma bagunça Pode entrar Me arruma Vem agora Abra a porta Pode entrar Pode ficar Vem agora Abra a porta Vem reformar Me ajeitar Tirar a poeira E as fantasias De mim Vem agora Fique Vem agora Legenda Adriana Zanotto